Saltos ornamentais, um clássico dos Jogos Olímpicos disputado desde 1904. Mas você sabe diferenciar um salto do outro? Sabe dizer assim qual é o mais fácil, qual é o mais difícil? E afinal, o que conta na pontuação? Vamos descobrir? Para matar nossa curiosidade, eu vou conversar com a veterana da seleção brasileira, a Juliana Veloso, que acabou de se classificar para os Jogos do Rio e está indo para a sua quinta participação olímpica. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, tudo ótimo. Me explica assim o básico do esporte. Tem trampolim de 3 metros, tem a plataforma de 10. Quais são os saltos de cada um? O salto que você pula de frente e cai de frente na água é o salto de frente. O salto de costas, onde você para com as costas para a piscina e você roda no sentido para trás. Aí tem o salto de pontapé, onde você vem de frente para a piscina e você faz a rotação para trás, em direção ao trampolim. Tem o revirado, que você faz parada de costas para a piscina e roda em direção ao trampolim. E aí na prova de plataforma, você ainda acrescenta a parada de mão. Agora explica para a gente como é a pontuação. Todo salto tem nota máxima 10, né? E aí sai a nota do juiz que deu mais nota e sai a nota do juiz que deu a menor nota. O que sobra, a gente soma e multiplica pelo grau de dificuldade do salto. Quando é uma competição de alto nível, tipo Olimpíada, as atletas fazem basicamente o mesmo salto. Porque o nível já é muito parecido. E qual é o salto mais fácil e qual é o mais difícil? Isso depende muito. Às vezes o meu pior salto eu me dedico tanto no treinamento, porque ele está horrível. Eu me concentro tanto na hora da prova e é costume isso acontecer. O seu pior salto sai muito bem executado no dia da prova. Fica, como é que está o coração de competir aqui em casa, no Mário Alenque? Ah, é uma emoção muito grande. A competir em casa, com uma patéia especial, acho que não tem preço. Juliana, ainda tem ingresso para os saltos ornamentais. Faz o seu convite para a torcida brasileira. Galera, vem torcer para mim. Para mim não, para todo mundo do Brasil. Pessoal, produção, não vou voltar com vocês não, tá? Vou dar um tempinho aqui. Moço, moço, moço! Consegue uma água de coco para mim? Isso, gelada. Tá bom, eu aguardo, obrigada. Ah, é sério isso, editor? Café.